Olá, semana começando, Estação Cultura está no ar com as melhores informações de cultura aqui do nosso Rio Grande do Sul. Hoje nós vamos falar dos espetáculos, o que foi dos 80 e 7 cartas para o amor que fazem parte da programação do Festival Porto Verão Alegre. E a música aqui no estúdio fica por conta do James Liberato. Então começamos o Estação de hoje falando da peça 7 cartas para o amor, que está dentro da programação do Festival Porto Verão Alegre. Quem está aqui para conversar com a gente é o ator Diego de Lima, diretor do espetáculo. Conta para a gente um pouquinho de como é que foi essa maratona, Diego. Nossa, foi uma maratona mesmo. Eu consegui reunir uma equipe, um espetáculo completamente independente, com produção minha, em parceria com a Otis Group, uma produtora de São Paulo. E a gente fez uma temporada memorável lá em São Paulo. E eu consegui fechar o espetáculo agora aqui para o Porto Verão Alegre. E estou retornando aos palcos gaúchos depois de 12 anos sem fazer nenhuma peça aqui. Porque você está dedicado em São Paulo e agora é mais de uma década retornando aqui para o Rio Grande do Sul. Como é que está sendo essa experiência com o monólogo? É um trabalho de atuação exigente, uma preparação importante. Eu digo que a gente fez a criança nascer. Foram nove meses de ensaio, três, quatro dias por semana de ensaio. E para mim voltar aos palcos gaúchos... Olha lá, a gente está vendo alguns registros do espetáculo. A peça. E voltar aos palcos gaúchos, para mim, é algo que eu já tinha uma vontade, é difícil. Mas está com o monólogo que tem uma hora de duração. Sou só eu em cena, como dá para ver. É muito legal. E o texto é da minha amiga Monice Buchala, com parceria da Dani de Donato. Direção do Marco Carlucci, Rogério Araújo. Assistência e direção da Juliana Betti, filha da Eliane Giardini e do Paulo Betti. Espetáculo incrível, com produção do Gabriel Vaccaro, da Tata Serrano. Designer da IU. Cenário do Tiago Ramos. Figurino da Leca Morim. Essa equipe incrível que eu tenho por trás da peça. Foram nove meses, não é? Uma gestação. Uma gestação. O monólogo é uma experiência que você já tinha desempenhado, ele é comum para a sua atuação, ou você já tinha feito outros trabalhos que não envolviam tanto, uma coisa de dedicação tão exclusiva, e que o foco ali em cena é único. Eu me desafiei, eu nunca tinha feito monólogo na vida, e eu me desafiei a fazer na pandemia. Em 2020, quando eu me vi totalmente isolada, falei com a Monice, que é a autora da peça, para ela escrever, ela escreveu na época o Coleção de Quase Amores, que foi a primeira versão do Sete Cartas. E aí agora, três anos depois, a gente estreou, fez dois meses de temporada na pandemia de forma online, e agora, três anos depois, ela adaptou e criou o Sete Cartas para o Amor. Conta um pouquinho então da história dessa personagem, que a gente já acompanhou um trechinho ali. Então, o espetáculo conta a história e vida da Mafê, uma personagem a gênero, não tem um gênero definido, e que está em dilemas decisivos sobre seus amores, sobre sua vida amorosa. E ela busca respostas no único lugar que ela confia 100%, que são as cartas de tarô. Então, você imagina o que pode vir pela frente. Eu falo que a peça, ela vai, através das cartas de tarô que ela vai tirando ao longo do espetáculo, ela vai lembrando das memórias que ela já teve com os seus amores passados, e entendendo como que ela se relaciona hoje em dia. Então, a peça começa com esse conflito que ela tem com o personagem Gregório, sem dar muito spoiler, que segue com ela a peça inteira, e vai passando por outros personagens que ela se envolveu, e eu brinco que do início até a metade do espetáculo, a plateia dá gargalhada à torta e direito. E aí, da metade para o final da peça, a gente toca em assuntos que são muito importantes, como rótulo, como essas questões que muitas mulheres, pessoas trans, não binárias, a gêneros passam com relação às questões de identidade e gênero. Então, ela exige um pouco mais de reflexão ali no segundo curso do espetáculo, mas tem a parte de humor e de leveza também, e a profundidade de assuntos que exigem esse tipo de tratamento. Diego, conta para a gente como é que está sendo esse retorno, porque depois de 12 anos você retorna para a Casa de Cultura Mário Quintana, para a mesma sala onde você tinha se apresentado, e tem toda uma bagagem afetiva, esse espaço, como é que é? Não, é muito... A gente estava comentando aqui antes de entrar no ar, é muito... Para mim está sendo muito emocionante, porque uma das minhas primeiras apresentações em Porto Alegre foi com o espetáculo Ópera do Malandro, pelo Porto Verão Alegre. E um dos primeiros teatros que eu me apresentei foi o teatro da Bruno Kiff. E aí, além disso, o meu pai, o meu falecido pai, era amigo pessoal do Mário Quintana. E aí voltar, depois de 12 anos fora, para os palcos gaúchos, na Casa de Cultura Mário Quintana, é uma sensação que eu não sei nem explicar. Inclusive, eu quero agradecer a minha irmã, Michele, ao meu cunhado, Cristiano, que estão aqui me acompanhando, e a minha assessora, Natália Eli, também, que conseguiu aqui para a gente. Porque são pessoas gaúchas que eu tenho na minha equipe e que batalharam para que isso fosse possível. Então, é uma emoção e um sentimento, assim, que eu não tenho nem como explicar. Diego, vamos fazer o convite, então, para o público. Sete cartas para o amor. Diego de Lima, ator deste monólogo. Agora, na quinta-feira, às 8h30, o espetáculo. Ingressos disponíveis. Ingressos disponíveis, mas corram, porque a gente já vendeu mais da metade dos ingressos, graças a Deus, tem menos de 80 ingressos aí a serem comercializados. E agradecer, e peço a gentileza só para agradecer os meus apoiadores, que se não fossem eles, eu não teria conseguido trazer o espetáculo para cá, que é a Mirim do Sul, transporte e logística, que está trazendo o nosso cenário. Os hotéis, Master Hotéis e Swan Generation, que está acomodando a nossa equipe aqui em Porto Alegre. E a chefe, Rose Ávila Gourmet, que está dando todo o catering desse espetáculo, que tem produção local, da grande diretora de produção aqui do Sul, Mônica Catalani. Importante, né? Esse aporte é sempre fundamental para o trabalho dos artistas. Então, na quinta-feira, agora, dia 8, 8h30 da noite, na Casa de Cultura Mário Quintana, ali no Teatro Bruno Kiefer, ingressos ali já na tela, vocês podem conferir no site do Porto Verão Alegre. Mais uma vez, muito obrigada pela presença, sucesso no espetáculo, bom retorno e volte outras vezes, Diego. Eu que agradeço, muito obrigado, Paula, muito obrigado à TVE por essa disponibilidade para eu estar aqui divulgando o espetáculo. Está ótimo. E agora, nós vamos curtir a primeira participação musical com o guitarrista e compositor, James Liberato, ele sobe ao palco do Gress, junto com o seu grupo, na próxima quinta-feira. A gente fala sobre isso daqui a pouquinho, porque agora a gente vai de música. 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 Olha só que bonito. Daqui a pouco tem mais. E agora vamos falar de outro espetáculo que está na programação do Porto Verão Alegre, a peça O que foi dos 80, que faz um retrato do Brasil político, social e econômico daquela época, por meio de curtos fragmentos. Quem está aqui para conversar, quem está aqui, é o autor e diretor da montagem, seja muito bem-vindo, um prazer te receber aqui, Denis. Obrigado, Paulo. Obrigado, Paulo. A gente estava pensando. A gente estava pensando em construir o nosso primeiro espetáculo. O nosso grupo, 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 foi um assunto. E aí eu me deparei com uma notícia que alguns especialistas comentam que a década de 80 foi considerada uma década perdida. E aí a gente, enquanto grupo, fomos nos aprofundar, fomos pesquisar e conseguimos descobrir todas as angústias que se viveu naquela época, algumas derrotas, mas também muitas vitórias surgiram naquele momento. Então, a gente não considera de forma nenhuma como uma década perdida. Foi a década da redemocratização, ainda que a passos lentos, mas importantes também, de conquistas importantes. Exatamente. A própria Constituição de 88 mesmo, que serve de base até hoje para os nossos direitos básicos. Como é que é a dinâmica do espetáculo? Como é que vocês fazem esse convite de interação com o público? Sim, o espetáculo é um espetáculo fragmentado, então, na verdade, nós temos 21 cenas ali. O espetáculo não é de todo verbo rágico, nós também temos cenas ali que são performáticas. E as músicas nacionais, algumas músicas nacionais dos anos 80, então, embalam aí a maioria das nossas cenas. Tanto aquelas que são mais texto mesmo, quanto aquelas que de verdade são inteiramente performáticas. E vocês buscam episódios, fatos, como vocês utilizaram material de jornal da época para pegar referências históricas, fazer uma linha do tempo? Ou ela não tem essa cronologia clara? São elementos que as pessoas vão perceber que são da década de 80, mas não tem uma linha do tempo? É uma ótima pergunta essa, Paula. De fato, a gente faz uma linha do tempo do espetáculo. Então, a gente começa com um recorte ali em 64, na ditadura, o início da ditadura militar, e depois passamos para 79 e 80. E, a partir daí, a gente traz uma linha do tempo bem clara mesmo, em que cada cena conta uma história, um fato de cada um daqueles anos. E são quantos, o elenco, são quantos atores, quantas atrizes, artistas em palco? Nós somos cinco atores ao todo. E eu que faço a direção também, atuo em algumas cenas também, e cada um de nós faz em torno, interpreta em torno de 12, 13 personagens. Então, a gente está falando de um espetáculo que tem em torno de quase 70 personagens em cena, ao longo da sua 1 hora e 20 de duração. E quem mais integra a parte de figurino, como é a composição do trabalho, o pessoal que está nos bastidores, mas que vê ali o seu trabalho durante a atuação dos atores? Quem é que acompanhou vocês e acompanha? O figurino e cenário, então, foi todo decidido pelo grupo, criado por nós mesmos, através de pesquisa. A iluminação é do Leandro Gás, o Juliano Félix faz ali a operação de som. O Kelvin Maganin faz a projeção, e o nosso elenco daí. Vocês estreiam agora no Porto Verão Alegre, a partir de amanhã, terça-feira. É terça, quarta e quinta. Daqui a pouquinho a gente chama e dá o serviço certinho para os nossos telespectadores. Mas como é que vocês têm trabalhado e observado o percurso do espetáculo? Porque já vem desde 2019 a proposta, vocês já tiveram oportunidade de encenar em outros momentos? É a estreia absoluta. É a estreia absoluta no Porto Verão Alegre. A ansiedade é mil também, né? Sim, com certeza. Porque o texto foi construído, ele foi pesquisado. Mas aí veio a pandemia, né? E deu uma brecada em tudo, né? Exatamente. E retomamos agora aí na metade do ano passado. Inclusive, até nesse intervalo, nesse período aí, surgiram mais três cenas novas. Porque a gente pensou assim, nossa, esse espetáculo, a gente faz também um recorte trazendo para o tempo atual. Linkando a diferença que faz nas nossas vidas, essas conquistas que nós tivemos na década de 80, como elas se dão hoje no contexto político atual. Então, nós criamos aí mais três cenas para que esse espetáculo chegasse em 2023 dentro dessa linha do tempo. Que maravilha. Fazendo isso para o público. Sim, fazendo essa transição. Exatamente. Essa conexão entre aquela década e o que nós temos hoje, politicamente e socialmente. Que bacana. Denis Dalmeida, diretor e ator do espetáculo O Que Foi dos 80, em cartaz. Agora estreia absoluta, estreia valendo mesmo, com todos os nervos, a flor da pele, o que é bom também, né? Na terça, amanhã, portanto. E depois quarta e quinta também, sessões a partir das oito horas da noite, na Sala Álvaro Moreira, que fica ali no Centro Municipal de Cultura, na Érico Veríssimo 307. Tem o site na tela, o público pode conferir também, onde adquirir os ingressos. Paula, posso só dar o elenco? Por favor. O nosso espetáculo conta, então, com a Savana Ferreira, Adriana Gucca, Seila Adriani, Henrique Garcia, e eu ali com uma participação especial em algumas cenas, porque não é fácil dirigir e atuar no mesmo espetáculo, né, Paula? Sucesso aí ao quinteto. Obrigado. Parabéns. Bom, e agora a gente faz um pequeno intervalo, volta rapidinho, com mais música, já, já. E agora a gente faz um pequeno intervalo, volta rapidinho, com mais música, já, 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 já. E agora a gente faz um pequeno intervalo, volta rapidinho, com mais música, já, 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 já. E agora a gente faz um pequeno intervalo, volta rapidinho, com mais música, já, 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 já. E agora a gente faz um pequeno intervalo, volta rapidinho, com mais música, já, 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 já. E agora a gente faz um pequeno intervalo, volta rapidinho, com mais música, já, 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 já. E agora a gente faz um pequeno intervalo, volta rapidinho, com mais música, já, 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 já. E agora a gente faz um pequeno intervalo, volta rapidinho. E agora a gente faz um pequeno intervalo, volta rapidinho, com mais música, já, 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 já. Que maravilha! E agora chegou a hora da gente conversar com o guitarrista e compositor James Liberato. Ele sobe ao palco do Gress junto com o seu grupo agora na próxima quinta-feira. James, seja muito bem-vindo, super bem acompanhado aí, né, do Guilherme Goulart. Pablo Schinck, tá correta a pronúncia do sobrenome, tá bem, acertei, então. Conta um pouquinho da expectativa para esse show que tem um caráter de retrospectiva, né, da tua obra, James? Prazer em recebê-lo, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado, muito obrigado pelo espaço TVE, Paula, muito obrigado. É sempre uma satisfação estar aqui divulgando nossos trabalhos musicais. Essa casa que sempre foi um espaço de muita cultura no nosso estado, a gente sempre prezou muito pela TVE. Então, o show do Gress, que é a nova casa do quarto distrito, né? Um espaço super bacana. É, um espaço muito legal, com um palco maravilhoso, com uma estrutura super legal para shows, né? Que faltava um pouco, assim, também uma casa maior na cidade. Então, a gente estará lá com o Quinteto, que é uma banda que já me acompanha desde 1997, mais ou menos. Já tem um pouquinho de estrada, né? Que é o Luiz Henrique Neu no piano, o Rony Martínez na bateria, o Lucas Isvael no baixo, e o Guilherme Goulart aqui comigo no acordeon. E aí, no meio desse show, onde eu vou estar mostrando composições dos meus discos, tanto os discos mais novos, como os discos mais antigos, a gente vai tocar algumas coisas mais antigas. Estou mostrando aqui alguns deles para o público conferir a capa, ter uma ideia visual. No meio desse show do Quinteto, a gente vai fazer uma participação especialíssima aqui do nosso novo trio, que é o trio BEM TV, que são esses rapazes que estão aqui comigo, maravilhosos, que é o Pablo e o Guilherme, que é um trio que tem pouco tempo de existência, mas promete, promete. A gente está montando um repertório bem bacana e, em breve, a gente vai estar em vários palcos pelo Estado e talvez até pelo Brasil, quem sabe, né? E como é que você distribuíste? A gente está apresentando aqui alguns dos seus trabalhos, os registros em CD. Eles estão todos presentes no espetáculo? Vai ter um pouco de cada um? Como é que vocês trabalharam a escolha do repertório? É, tem um pouquinho de cada disco, sim. Tem um pouquinho de cada disco e tem, inclusive, composições novas que são inéditas, que eu ainda não gravei, que ainda não foram registradas. Mas tem... Porque o meu primeiro disco é o Off-Road, que é de 1995. E esse disco, a gente já tem algumas composições que a gente toca sempre. Por exemplo, a primeira composição que a gente tocou, que se chama Velha Nogueira, é uma composição que eu fiz lá pela 1993. E essa é uma composição que já teve várias roupagens. Ela já foi gravada pela Banda Municipal de Porto Alegre. Ela já foi gravada... Eu toquei ela com a OSPA, com o arranjo escrito por mim. E ela foi se transformando durante os anos. Ela é uma música de 93, mas o legal da música autoral é que você pode ir transformando a música. Sim, tem autonomia para ir adaptando. Então, foram sendo agregados elementos nela, foram agregadas melodias. O próprio evento do arranjo da OSPA que eu escrevi fez com que eu criasse novas linhas dentro dela. Inclusive, algumas linhas que a gente toca aqui são uma redução desse arranjo. Então, é isso que acontece também com outras músicas que a gente toca. Conta um pouquinho da próxima que a gente vai ouvir, antes de a gente encerrar esse nosso papo. E convidar o público mais uma vez, lembrando o serviço, conta um pouquinho da próxima. Maravilha. A próxima música chama-se Manakô, que é o título do disco mais recente. E Manakô é uma palavra indígena que significa reciprocidade, solidariedade. E esse é o título do disco porque ele foi feito com muitas parcerias de músicos. Tem 17 músicos tocando ao total no disco. Foi um trabalho bem bacana. Chamar então para quinta-feira, a partir das 9 horas da noite, ali no Gress, na Rua Almirante Barroso. 328, ingressos pelo Simpla. Está aí na tela, é só conferir. Mais uma vez, muito obrigada, James, Guilherme e Pablo. Sucesso no espetáculo. E nos vemos uma próxima vez. O Estação Cultura dessa segunda-feira está chegando ao fim. A gente se vê amanhã a partir das duas e agora a gente encerra com mais uma música do James Liberato. O Estação Cultura dessa segunda-feira está chegando ao fim. O Estação Cultura dessa segunda-feira está chegando ao fim. O Estação Cultura dessa segunda-feira está chegando ao fim. A gente se vê amanhã. 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 O Estação Cultura dessa segunda-feira está chegando ao fim.